Olá pessoal, olha aqui outra vez e dessa vez vou mostrar a vocês como alterar a cor ou a formatação de uma célula ao você digitar determinada palavra. Por exemplo, aqui eu criei uma tabela que ao digitar a palavra cadastrado e dar um enter, ele fica de cor verde. Se eu digitar a palavra aguardando documentos e dar um enter, ele fica de cor laranja. E se eu digitar a palavra aguardando aprovação e dar um enter ou clicar fora dessa célula, ele fica de cor amarela. E se eu deletar essa palavra ou digitar qualquer outra coisa, ele fica de cor branca. Legal, né? Vamos poder ver como é que faz? Bem, aqui eu já criei aqui nessa primeira célula, eu vou selecionar aqui para ser criado nas demais células, certo? Vamos criar aqui até a linha 16 aqui que eu criei, certo? E vem em Página Inicial, aqui em cima na aba Página Inicial e Formatação Condicional. Clica em Nova Regra. Daí você vai abrir essa janela, você clica em Formatar apenas células que contenham, essa segunda opção aqui. Aqui, o valor da célula, formatar apenas células com. Aqui você muda, o valor da célula você muda para texto específico. Texto específico que contém uma palavra cadastrado. O que eu quero que aconteça quando tiver um texto específico com a palavra cadastrado? Vem aqui em Formatar e coloca a cor verde, certo? Aqui outras coisas que você pode pôr, você pode mudar a borda, você pode pôr outra fonte, né? No caso aqui, você vai colocar um itálico e clica em OK. Então, está preenchido. A hora que digitar a palavra cadastrado, mudar para a cor verde e ficar em itálico. Clica em OK e clica em OK. Isso vai acontecer em todas essas células que estão selecionadas, certo? Falta criar mais duas regras. Vamos lá. Novamente. Página inicial. Formatação condicional. Nova regra. Formatar apenas células que contenham. Aqui embaixo você muda, não está escrito valor da célula, você muda texto específico que contém a palavra aguardando documentos. O aguardando documentos, você deixa de cor, deixei lá de cor laranja. Cor laranja. Caso esteja digitada a palavra aguardando documentos, nessa célula selecionada aqui, vai aparecer a cor laranja. Então, clica em OK e aqui novamente OK. E agora, para criar a última regra novamente, você vem aqui na página inicial, vem essa aba aqui, formatação condicional. Nova regra é formatar apenas células que contenham. Aqui você muda, o valor da célula se muda de texto específico que contém a palavra aguardando aprovação. Aqui você vem em formatar, né? O que é que acontece, caso tenha esse texto específico, você vem em formatar e deixa de cor amarela. Certo? Clica em OK. Então, se tiver esse texto específico nessa célula selecionada, vai ficar de cor amarela. E clica em OK. Vamos testar para ver se está funcionando? Então, aqui vamos tentar aqui cadastrado. Ele já está selecionando, dá um Enter apenas. Já fica de cor verde e itálico. Lembra que a gente colocou para ficar itálico, ficou um pouco deitadinho o texto. Vamos aqui colocar aguardando documentos, dá um Enter. Ele ficou de cor laranja. E aguardando aprovação, da diretoria, por exemplo, dá um Enter. Ele fica de cor amarela. E pode fazer em todas as células que foram. Você lembra que eu selecionei várias células, né? Que eu selecionei várias células para daí fazer aquela formatação condicional. Vamos ver se está funcionando em todas as células? Vamos testar aqui na célula 13. Vamos colocar cadastrado. Dá um Enter. E ele fica de cor verde. Se eu desistir qualquer outra palavra, ele volta a ficar de cor branca. Sei lá, uma palavra errada. Cadraste. Cadiz. Dá um Enter. Ele não vai ficar de cor verde, vai ficar de cor branca novamente. Legal, né? Muito útil, muito prático. Esse é a sua tabela muito mais profissional. E pode ser aplicada em várias outras coisas. Por exemplo, boletim. Boletim de escola. Quero que toda vez que apareça a palavra aprovado, ele fique de cor verde. Reprovado, fique de cor vermelha. E, sei lá, recuperação, fique de cor amarela. Tem inúmeras opções para você usar no Excel, no seu dia a dia, essa opção de formatação condicional. Bem, e caso eu queira excluir uma regra ou editar uma regra, como é que faz? Você seleciona novamente as células que você quer alterar ou excluir alguma regra. Vem aqui em cima em página inicial. Formatação condicional. Vem aqui em gerenciar regras. Daí aqui vai aparecer todas as regras já criadas. Você pode tanto excluir uma das regras aqui. Você seleciona a regra que você quer. Seleciona aqui e clica em excluir. Ou clica em editar. Aqui vamos editar. Em vez de aguardando documentos, eu quero que seja aguardando documentação a palavra. Daí vem aqui e clica em ok. Vai continuar sendo laranja, certo? Só mudei de aguardando documentos para aguardando documentação. Clique em ok. E clica em ok. Olha lá, você está vendo que aqui estava escrito aguardando documentos, já voltou a ficar de cor branca. Porque agora só vale se estiver escrito aguardando documentação. Quer dizer que a nossa edição deu certo. Aguardando documentação. Dá um enter e ele volta a ficar de cor laranja. Aguardando documentação. Dá um enter e ele volta a ficar laranja. Legal, né? Então, precisou formatar. Vem aqui, página inicial. Formatação condicional. Gerenciar regras. Legal? Bem, pessoal. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam o vídeo. Curtam o canal. E até a próxima.